Bom dia mesmo! Valeu a bravura dos companheiros e companheiras que conseguiram com inteligência, com responsabilidade garantir o som aqui e garantir o som tocando. Fomos ameaçados de reboque, fomos ameaçados de não poder utilizar o carro de som, fomos ameaçados e estamos impedidos de ir para frente do palácio da abolição. O que nunca tinham corrido. Então começamos com a guarda, com a segurança aqui e a nossa intenção sempre foi pacífica e vai sendo pacífica, porque a nossa luta é legal, é legítima e é responsável. Tem estudante, tem professor, tem pai de família aqui. Nós queríamos o direito de dizer em frente ao palácio da abolição de que o governador Cid Gomes tenha a obrigação moral de reabrir o processo de negociação. Que o governador Cid Gomes tenha a obrigação moral e legal de cumprir a lei do piso repercutindo na carreira, que o governador Cid Gomes tem que ter a compreensão que isso aqui é muito mais do que uma greve. Já se tornou um movimento rico, forte, com muita força no interior e na capital. Hoje tem mobilização no Cariri, tem mobilização na região norte, tem todo o interior e a capital se mobilizando por município ou por região. Estamos aqui cumprindo a agenda definida na nossa Assembleia Geral. Nós deixamos companheiros e companheiras com muita fraternidade, com muita responsabilidade que nós temos que estar cumprindo toda a agenda e temos que estar juntos, fazer forças e impedir a repressão do nosso movimento. Não foi fácil botar esse sol aqui não, não foi fácil. E nós resistimos e colocamos. E não é fácil a nossa luta, nós sabemos disso. E sabíamos que não seria fácil. Por isso somos corajosos e estamos aqui. Para dizer, para a polícia militar, a honrosa polícia militar, que merece ser paga, que merece ser bem paga, que tem a obrigação de dar segurança ao cidadão. Essa é a função da polícia militar. Não é a função de reprimir o movimento social, não. E sabemos que os soldados nesse momento estão do nosso lado, mesmo a contra-golfo que estão aí em pé, porque estão recebendo miséria como nós. Esse governo não dióloga com ninguém. Nós queremos falar para a população que não adianta a repressão, que não adianta a força, que esse movimento vai continuar em greve, geral, interior e capital, até o governador receber a categoria. E isso é uma decisão forte, companheiros. De Maracanãú a toda a região metropolitana. E aqui eu quero salvo de palmas para essa banda que está sendo símbolo da nossa luta. A banda que está sendo símbolo da nossa luta, que nem o governo ela não queira, ela não cala. Essa é a força do movimento. Essa é a força da nossa luta. Está aqui com o movimento forte, com os estudantes nas ruas e na luta, para dizer que nós queremos sim exercer o direito de ir e vir que é muito maior do que o direito de qualquer lei estadual que está na área de segurança. Nós queremos que a Constituição Brasileira seja cumprida. A população não pode entrar aqui. A população de Fortaleza não pode passar, porque o governador do Estado está ficando com medo. Governador que fecha a rua, governador que bota a polícia, é governador medroso. Governador que não dialoga, é governador incompetente. Governador que não conversa, é porque não tem argumento. Governador que não se abre para negociação, é porque realmente não tem o que dizer. Enquanto fala, está falando as meras e besteiras. Porque convocar os professores a pedir demissão para ir para a escola privada é um dos maiores absurdos que a gente já ouviu. Professor, não vá pedir demissão, não. Professor vai ficar em greve e garantir salário e condutor de carreira. Professor, não tem medo. E aí, companheiros e companheiras, essa unidade é importante. Uma unidade que tem como foco a garantia da carreira. E nós precisamos sim. Vamos colocar o discórdio de rádio, vamos colocar a propaganda na televisão, mas o principal é a gente na rua, companheiros. O principal é que a gente participe da mobilização da escola parada. E as escolas estão paradas. Já é metade do nosso caminho. Agora, é invadir as redes sociais, os e-mails, invadir a imprensa, e pedir que esse governador tem que ter sensibilidade com a categoria. essa categoria não queria greve. Essa categoria estava pedindo o quê? Respeito. Governador, que essa categoria quer respeito. O professor tem que ter respeito com ele. Tem que valorizar, tem que apoiar e garantir condições de trabalho. Então, o que está ocorrendo o Estado do Ceará é o que a gente tem no fim. as credes e alguns diretores estão pressionando companheiros temporários, companheiros de saúde probatório, mas eles não estão se vergando. Os companheiros temporários estão em greve também. Os companheiros probatórios já passaram a preocupação que sabe que ninguém nesse Estado ou nesse país foi demitido por estar exercendo o direito constitucional de greve. E o governador, até o momento, não tem nenhuma ação para pedir legalidade à greve porque ela não é legal. Essa greve é muito maior do que a questão da legalidade. Ela é uma greve legítima que tem amparo no pai, tem amparo no aluno e principalmente na categoria. São de norte a sul, de leste a oeste a esse Estado. Nós queremos dizer Governador, você vai ver, temporário é você. Governador, você vai ver, temporário é você. Governador, você vai ver, temporário é você. É isso aí, companheira. enquanto a gente organiza aqui a fala democrática do nosso movimento. A gente vai organizar aqui e ficar cumprindo a agenda. Disseram que a gente não vinha até aqui. Disseram que não botavam som. Disseram que a gente não chegava perto do palácio. E a gente está no palácio sim. Com som, com fala, com força, com coragem para pedir ao governador respeite o professor. Cadê a banda? Cadê a Gloriosa? Estava chegando, chegou o lanche da banda. Companheiros e companheiros, hoje a gente está indo, daqui a pouco, por crato, tem assembleia, tem mobilização em joseiro e barbalha. Segunda-feira, a região norte está toda escalada. Vamos pegar o governo. Está toda escalada. nós estamos aqui com a imprensa, companheiros aqui da imprensa, TV Cidade, é isso. E agora é a hora da gente permanecer, agregar, unificar e lutar. Está com o perolavo aí, velho de guerra. O que nós queremos é a repertura das negociações. Vamos aqui, pessoal, organizar aqui as nossas falas, organizar a nossa luta.